Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer normalmente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como abrir uma disputa no AliExpress caso você não receba o seu produto ou caso você receba o seu produto com defeito, tá bom? Então vamos lá? Pessoal, há 75 dias atrás fiz um pedido de uma visão noturna infravermelho Hanbecker CY780, ok? Vocês acompanharam o pedido e já se passaram 75 dias e eu não recebi ainda esse produto. Então eu vou mostrar para vocês como é feito esse processo, tá? Primeira coisa, você tem que ter certeza de que houve algum problema. Eu já entrei em contato com o vendedor, vocês podem olhar aqui, que eu entrei em contato com o vendedor, tá bom? Falei para ele que o produto tinha sido extraviado. Entrei em contato com os correios, abri uma reclamação dos correios e o correio falou que após as devidas apurações verificou-se que o objeto mencionado não foi localizado no fluxo postal, sendo considerado extraviado. Ou seja, o produto pessoal, ele enviou certinho, chegou certinho no Brasil, foi liberado pela alfândega sem nenhuma taxa e foi literalmente extraviado no correio, tá? Entrei em contato com os correios e foi confirmado isso. Antes de você entrar em qualquer disputa ou em qualquer reclamação, você tem que ter certeza do que está fazendo, tá bom? Não adianta você simplesmente entrar em contato com o vendedor ou tentar efetuar uma reclamação sem ter certeza do que você está fazendo. Mas vou mostrar para vocês como é feito isso. Então você vai vir aqui, ó, informações de envio. Então vem aqui nas informações de envio, ok? Você vai clicar aqui, ó, bem aqui e vai pegar o código de rastreio. Então pessoal, você vai ter que entrar aqui nos correios oficiais, tá? Vai digitar aquele código que você copiou, que nesse caso foi enviado pelos correios. Você digita o código ali em cima, ok? Já está digitado. Vem aqui, coloca esse código ali que ele aparece. Ok. F. Bom, pessoal, aqui, ó, como vocês podem ver, tá bom? Como vocês podem confirmar aqui, vou até clicar aqui para vocês verem certinho, ó. A ordem, ela foi despachada dia 3 do 6, né, lá na Suécia. Chegou no Brasil aqui dia 15 do 3, ok? Foi liberado pela alfândega em dia 17 do 3. Foi despachado dia 17 do 3 para a Aparecida de Goiânia. E a Aparecida de Goiânia para cá, simplesmente, o produto sumiu. Não existe esse produto. Sumiu. Você vai vir aqui, entrar com uma reclamação aqui. Você vem aqui em uma reclamação aqui embaixo. Aqui, ó, registro de manifestações. Você entra com esse registro aqui, faz a sua reclamação normal e tal, sem problema algum. Isso é só para constar que você reclamou, tá? Bom, pessoal, temos certeza que o produto foi extraviado. Eu já comprovei que o produto foi extraviado. Já contatei o vendedor avisando ele que o produto foi extraviado. E já passou o tempo de entrega. Ou seja, lá meu status de pedido já está terminado, tá? Está terminado, eu simplesmente venho aqui, ó. Clico aqui, abrir disputa. Ah, ele já vai perguntar status da entrega. Item não entregue. Ok. Selecione o motivo. No caso aqui, ó. Proteção da compra está terminado. Mas o produto não foi entregue, tá? Então lá tem um não editável, né? Porque é um reembolso total. Informação aqui, você vai colocar produto extraviado no fluxo postal. Está vendo aqui que em cima aparece o código rastreio. E aqui embaixo fala que o objeto não localizado no fluxo postal. Você dá um print da tela, ok? Volta lá. Você já colocou que o produto foi extraviado no fluxo postal, ok? Você vai clicar lá e vai pegar essa informação. Eu vou anexar isso aqui de baixo, que foi o que eu entrei com a reclamação lá. Eu entrei com a reclamação com o correio. E ele já me deu essa resposta. Então eu vou usar essa informação. Também posso colocar mais. Olha lá, ó. Quanto mais informação você colocar, melhor é, ok? Então já preenchi aqui que o produto não foi entregue. Que a proteção está terminando, tá? Proteção está terminando. O reembolso é total. Produto extraviado no fluxo. Se eu coloquei os dados que realmente são verdadeiros, tá? Não adianta você mentir, não. Porque eles vão entrar em contato com os correios ou vão entrar em contato com a transportadora. E os correios vão confirmar que o produto foi extraviado mesmo, tá? Então você tem que ter certeza do que está fazendo. Não adianta você entrar com uma reclamação sem ter certeza do que está fazendo. Que você vai perder a reclamação. Então aqui eu provei que realmente o produto foi extraviado. Que realmente não tem jeito de eu receber esse produto. E aqui é só clicar em enviar. Foi enviado com sucesso. E aqui eles estão falando o seguinte. Recebemos o seu pedido de devolução. Enviaremos um e-mail dentro de dois dias. Explicando como devolver. Por favor, fique de olho na sua caixa de entrada. Então eles vão enviar um e-mail para mim dizendo se realmente eles concordam com isso, tá bom? E agora é só aguardar. Após esse prazo, eu vou voltar aqui e falar para vocês o que aconteceu ou não, tá bom? Então meus amigos, depois que você abre a disputa no AliExpress, você sempre tem que acompanhar o andamento da sua disputa, tá bom? Após três dias, o AliExpress ou ele vai te pedir mais informações a respeito ou ele vai te dar uma decisão se você perdeu ou se você ganhou a disputa. No nosso caso aqui, nós ganhamos a disputa. A disputa foi fechada e vou mostrar aqui as informações para vocês que foi dado, tá? Ó, a solicitação foi finalizada. O reembolso foi emitido por o AliExpress. Normalmente você receberá dentro de três a vinte dias úteis de acordo com o tempo de processamento do seu banco. Então eu fui reembolsado, tá? Então tá aqui a resolução final. Eu fui reembolsado, o mesmo valor que eu paguei. Como eu fiz o pagamento via cartão de crédito, vai ser reembolsado no cartão de crédito. Tudo certinho. Vamos ver o histórico aqui. Ó, eu entrei com a disputa no dia 15 de maio de 2022. Mandei todos os comprovantes no dia 15, tudo certinho. E no dia 19 de maio foi feito um reembolso. E no dia 19 de maio também foi finalizado o meu reembolso, tá? Bem tranquilo. Não tem muita dificuldade em fazer isso, não. Vamos clicar agora aqui em informações sobre o reembolso. Então tá lá, ó. No dia 19 de maio foi feito o reembolso total, tá? Completinho do que eu pedi. Então não tem dificuldade, tá bom? Não tem dificuldade alguma em você entrar com o seu pedido de disputa, do seu reembolso, desde que você tenha razão. Com certeza você vai ganhar a sua disputa. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.